Olá pessoal, hoje o nosso tema é luto. É o luto que todos se perguntam. Será que seres humanos e cães ou animais do modo geral têm luto? Nos seres humanos já ficou elucidado. Nos animais há bastante controvérsias, mas os tutores relatam que os comportamentos dos seus animais têm uma semelhança muito grande com os apresentados nos seres humanos. Meu nome é Zenildo Prazeres, psicólogo, médico veterinário especialista em comportamento animal e em comportamento humano também. Observem todas as características do fenômeno luto apresentado nos seres humanos e também apresentado nos animais. Fique conosco até o final do vídeo e tirem todas as suas dúvidas do que é o fenômeno luto nos humanos e luto nos animais. O luto é um fenômeno que pode ser observado tanto em seres humanos quanto em animais. Esse vídeo, eu trouxe ele aqui para vocês aqui do nosso canal, para que a gente possa fazer um paralelo desse fenômeno. Que podemos fazer uma analogia que são através de relatos de tutores que têm observado o comportamento desses animais quando se insere um processo da perda de uma pessoa da família, do seu tutor ou até mesmo de um outro cão que fazia uma dupla, que era o companheiro dentre esse animal que está vivendo o luto. Dentro do processo humano, nós temos cinco fases no processo de luto. No primeiro momento, nós podemos identificar a negação. Quando a pessoa que está vivendo o processo de luto, a negação, ela aparece de forma que a pessoa não se dá conta realmente ainda do que está vivendo. Essa negação, a pessoa não se dá conta realmente do que está acontecendo. E ela tenta mudar o seu pensamento de diversas formas para não encarar esse processo. Do modo de vista popular, é ser conhecido que ainda não caiu a ficha. É o processo da negação. Logo em seguida, vemos a fase de raiva. A pessoa se enfurece, não quer acalento de outras pessoas. Ela fica extremamente enfurecida com o processo da perda do ente querido. Daí em diante, nós vamos para a fase de barganha. A pessoa passa a barganha consigo próprio, ou até mesmo com outras pessoas, ou até mesmo através de suas crenças. Quem crê em Deus, faz até barganha com Deus, de mudar o seu modo de ser, de tentar ver a vida de outra forma, de melhorar o seu rendimento no trabalho. Essa é a fase de barganha. Logo em seguida, nós podemos identificar a fase de tristeza. Nesse processo da fase de tristeza, ela é bem notada pelas pessoas que convivem com essa pessoa que está vivenciando o luto. A pessoa se sente totalmente deprimida, cabisbaixas, não sente motivação para estar realizando as suas tarefas rotineiras. E ainda tem uma outra questão que essas pessoas passam a se auto-se condenar, procurando saber se ela não poderia ser melhor em relação àquele objeto de perda que pode ser uma pessoa, um ente querido. O que nos chama a atenção é que o processo de luto não está só ligado à perda de um ente querido, mas sim de um rompimento de um relacionamento, de uma perda de um trabalho, ou entre outros fatores que acarretem essa ausência do que a pessoa vive. A partir desse processo da fase de perda, aí nós vamos para a fase de aceitação. Dentro da fase de aceitação, a pessoa realmente entende que ela deve mudar de vida. Mas aí, esses processos, as pessoas conversam consigo próprio. Não, agora eu vou regnificar minha vida, vou agora realmente dar a volta por cima, eu vou encarar a vida de forma mais segura e vida que segue. A partir do momento que a pessoa passa ou está vivendo esse período de aceitação, não quer dizer que ela deixou de pensar nesse ente querido que agora lhe faz falta. Não quer dizer que ela agora deixou de valorizar a memória desse ente querido. Mas é um processo qual a pessoa dá vivendo. O processo de luto, ele é intransferível. Não tem como uma outra pessoa viver o luto em função de uma outra. Só quem vai viver o processo de luto é quem realmente perdeu alguma coisa ou está frente a esse fenômeno. Dentro do processo de luto, pode ter o luto, digamos, que várias pessoas estejam vivendo aquele luto. Mas cada um vai viver o seu próprio luto. Dessa forma, podemos observar que diante desse processo todo que a pessoa está vivendo, ele pode aparecer, todas essas fases que acabei de dizer, elas podem aparecer não de forma bem ordenada, da forma que eu falei. Ela pode estar vivendo uma fase de raiva e passar extremamente para a fase de aceitação. Não tem uma cronologia, um sistema rígido para ser seguido dentro desse fenômeno. Seria muito bom que a gente pudesse identificar dessa forma rígida, porque seria muito mais fácil da gente perceber que essa pessoa está num processo de luto. Ainda só para entender mais esse fenômeno do luto, a pessoa também pode estar dentro da fase de raiva e voltar para uma outra fase, o qual ela já tinha superado. E o tempo do luto, ele é muito variável de pessoa para pessoa. Não tem um tempo estabelecido. O que nós podemos trazer aqui para vocês aqui no canal, entender esse fenômeno do luto, é que cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem a forma de viver o seu luto. Mas é muito importante que esse processo de luto, ele também pode trazer prejuízo à vida cotidiana da pessoa, à dinâmica da rotina da pessoa. É daí que nesse exato momento, quando começa a ter pensamentos disfuncionais e trazer prejuízo para a sua vida e rotina, está na hora de procurar uma ajuda de um psicólogo, de um especialista dentro do comportamento humano que possa ajudar essa pessoa a sair desse processo. Mas sempre é bom frisar que o processo de luto, ele vai entrar e vai sair de forma bem natural. Fazendo um paralelo com os animais. Observe que nos animais, os tutores, os quais a literatura traz esse trabalho para mostrar que esses animais, tanto cães e gatos, que é o nosso foco de estudo, previvem esse processo também. Agora, nós não vamos identificar alguns fenômenos dentro do processo como nós vemos nos seres humanos. Mas coisas bem clássicas nós conseguimos enxergar. Por exemplo, a raiva que ela é colocada em um processo de agressividade. Esses animais, quando perdem esses entes queridos, ou até mesmo um parceiro, um outro animal que estava dentro do convívio ali do dia a dia desse animal, esses animais passam a ter comportamento de agressividade que está relacionado à raiva, que é uma emoção primária que podemos identificar nos animais. Outro processo muito comum que nós podemos observar nos animais, cães e gatos são a tristeza. Essa tristeza, ela vem acompanhada de uma depressão. Essa depressão que eu estou me referindo, esse animal fica deprimido. É esse ponto que pode ser observado. O animal fica inapetente, o animal fica mais cabeça baixa, o animal passa a procurar não interagir tanto com as outras pessoas que ficam no arredor do convívio dele. Agora, para nós identificar que esse animal está num processo de luto, tem que ter a perda. Não podemos dizer que é um processo de luto sem ter a perda. A perda estará sempre presente no momento que o profissional for fazer anamnese juntamente com o tutu. Perdeu alguém da família? Ou ele perdeu um outro companheiro dele dentro da casa? Se perdeu um gato? Se foi um cachorro? Se perdeu um cachorrinho? Ou até mesmo vice-versa dentro das questões interespécie? Bom, é bom que faça diagnósticos diferenciais. Pronto, testes neurológicos, hemograma para conhecer o perfil bioquímico desse animal, entre outras questões que o profissional que está acompanhando o processo vai direcionar para como entender melhor o que é que está acontecendo com esse animal. Na maioria das vezes, esse processo vai desaparecer sem intervenção nenhuma do seu tutor ou até mesmo de um especialista. Mas assim como nos humanos, os animais também, quando esse processo passa a se tornar persistente, aí está na hora de buscar uma ajuda de um profissional que entenda de comportamento animal. Sempre no processo de terapia com os animais está voltado a mudança de comportamento, que é o contracondicionamento, entre outras medidas para melhorar o comportamento e a rotina desses animais. Só em casos bem específicos é que se usa o auxílio de alguns fármacos psicotrópicos para ajudar esse animal a encarar com esse fenômeno do luto. Bom, espero ter ajudado aqui a vocês no canal e desmistificar mais essa questão do luto humano e do luto animal. São fenômenos que podem ser observados tanto nos seres humanos, tanto como nos animais. Espero que vocês curtam o vídeo, compartilhem, para que possam ajudar outras pessoas que têm dúvidas sobre o fenômeno do lucro. Até os próximos vídeos e até lá!